A Prefeitura de Capitólio informou agora à noite que decidiu cancelar o Carnaval no município, seja festa pública ou privada. Confira a mensagem do Prefeito Cristiano da Silva. Olá pessoal, Cristiano Gerardão, Prefeito de Capitólio. Bom pessoal, estou passando aqui para a gente reforçar uma decisão que foi tomada no dia 2 de dezembro na última reunião da AMEG. A AMEG é o nosso consórcio intermunicipal aqui da nossa região, onde todos os municípios do consórcio ficou acordado de não termos o Carnaval público. Isso daí lá no dia 2 de dezembro foi tomada essa decisão. Então estou aqui para reforçar que não teremos o evento de Carnaval tanto público quanto privado. Até já entrei em contato com alguns empresários que têm o hábito de estar fazendo festas aqui em Capitólio para confirmar com eles, devido a esse aumento de casos que estamos tendo aí, não só em nossa região, mas em todo o Brasil. Então está cancelado o Carnaval para o ano de 2022, tanto público quanto privado. Peço e reforço a todos para que tomemos os devidos cuidados, utilização de máscara e o cuidado aí do contato social. Agradeço a todos.